Uma porção desse vídeo é oferecida pelo Projeto Céu Aberto. Saiba mais no final desse vídeo. A Lua sempre foi um objeto de fascínio para a humanidade. É uma visão proeminente em nosso céu noturno, um objeto massivo e próximo o suficiente para que seus belos e estranhos detalhes sejam visíveis a olho no. A humanidade pisou na Lua há mais de cinco décadas. Mas, até hoje, ainda há muito que não sabemos. E é por isso que continuamos voltando e explorando. Embora a Lua pareça um lugar muito diferente da Terra, há uma coisa que intriga os cientistas sobre as perspectivas de colonização futura. Há crescentes evidências de água na Lua. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil. Venha conosco nesta jornada de descoberta, enquanto acompanhamos o progresso que várias agências espaciais em todo o mundo fizeram para descobrir, de uma vez por todas, se a superfície da Lua contém água. Luna-24 era uma ambiciosa sonda robótica da União Soviética em 1976. Ela pousou com sucesso na Lua, perfurou a superfície lunar a cerca de 2 metros de profundidade e enviou cerca de 170 gramas de amostras de solo lunar de volta à Terra. A maior surpresa para os cientistas foi a detecção de água na amostra devolvida. Cerca de 0,1% da amostra era água, e eles descobriram que a concentração de água aumentava com a profundidade. No entanto, como os vestígios de água detectados em amostras obtidas durante as missões lunares anteriores, por exemplo, Apolo 11, presumiu-se que isso fosse contaminação da Terra. A questão da presença de água na Lua permaneceu sem resposta. Em 1994, a missão Clementine da NASA mostrou que existem áreas permanentemente assombreadas perto do Polo Sul da Lua, regiões que não recebem luz solar há bilhões de anos. Como resultado, houve muita empolgação na comunidade científica sobre se poderia haver gelo de água no fundo dessas crateras, protegidos dos fortes raios do Sol, onde as temperaturas se mantêm em cerca de 173 graus Celsius negativos. Qualquer gelo de água no fundo dessas crateras provavelmente poderia existir indefinidamente nessas temperaturas. Empolgada com essa descoberta, em 1998, a NASA lançou a espaçonave Lunar Prospector, especificamente para caçar pistas de que a água poderia existir lá. Embora não tenha nos dado nenhuma resposta conclusiva para o mistério, certamente aumentou a expectativa. Usando espectroscopia da órbita, a Lunar Prospector detectou grandes quantidades de hidrogênio nos polos lunares. Os dados sugeriam que poderia haver algo entre 10 a 300 milhões de toneladas de gelo de água espalhadas dentro de crateras ao redor dos polos lunares. Mas grandes quantidades de hidrogênio não necessariamente significam a presença de água. Também pode ser o parente químico mais próximo dela, a hidroxila. A espaçonave Lunar Prospector posteriormente colidiu com o Polo Sul da Lua em 1999. Os cientistas da NASA esperavam que o impacto expusesse material ejetado no espaço, iluminado pelo Sol, para que através de telescópios terrestres pudessem usar espectroscopia para provar a existência de água nas crateras escuras da Lua. A espaçonave japonesa Selene, ou também chamada de Kaguya, foi lançada em 2007 e sua missão era capturar imagens de alta resolução e mapear a superfície lunar. Mas também não foi capaz de detectar nenhum sinal de gelo de água em crateras permanentemente assombreadas ao redor do Polo Sul da Lua. Então, após 18 meses de órbita, também colidiu propositalmente na Lua, esperando que desta vez liberasse material ejetado o suficiente no espaço para os observatórios da Terra trabalharem. Mas, novamente, nenhuma evidência de água foi encontrada. Em 2008, foi lançada a Chandrayaan-1, a primeira missão lunar da Índia. Chandrayaan-1 era diferente das missões anteriores, pois em vez de depender de sensores para detectar a água à distância, a Índia incluiu um impactador que poderia detectar especificamente a água em sua forma gasosa por meio de espectroscopia. Os cientistas acreditavam que o vapor de água poderia estar na atmosfera extremamente tênue da Lua, logo acima dessas crateras. A sonda de impacto foi liberada do corpo principal da espaçonave e desceu por 25 minutos antes de cair perto de uma cratera no Polo Sul Lunar. Ao descer, enviou os dados de volta para a nave-mãe Chandrayaan-1 e dentro desses dados estava a resposta que os cientistas estavam procurando por todas essas décadas. Uma confirmação da água. E alguns meses depois, o instrumento mapeador de mineralogia lunar a bordo da Chandrayaan-1, usando espectroscopia da órbita, também detectou a presença de água na Lua. Mas a NASA queria mais provas. Eles lançaram sua própria missão, o L-Cross, ou Satélite Lunar de Observação e Detecção de Crateras, e também o LRO, ou Orbitador de Reconhecimento Lunar. E se você acompanha o Astro Brasil há um tempo, deve estar familiarizado com esse orbitador. L-Cross era uma missão simples, de baixo custo e rápida, e tinha um objetivo principal, que era confirmar de uma vez por todas a presença ou ausência de gelo de água em uma cratera permanentemente assombreada perto de uma região polar lunar. Tinha um design simples e direto, mas muito inteligente. Em um movimento em comum, o primeiro estágio do foguete Atlas V ainda permanecia atrelado ao L-Cross, e ao chegar à Lua, foi separado e lançado para colidir com uma das crateras escuras do Polo Sul Lunar. Esse impacto foi semelhante a como as sondas Lunar Prospector e Selene colidiram com a Lua para ejetar uma pluma de detritos que se elevou acima da superfície lunar. Mas, ao contrário das outras missões, a própria espaçonave L-Cross voou através dos detritos e coletou dados sem depender de observatórios terrestres. Um movimento claramente não muito confiável para estudar pequenas nuvens de detritos. À medida que a nuvem de detritos subia acima da borda da cratera e era exposta à luz solar, qualquer gelo de água e outras moléculas de interesse eram vaporizadas e decompostas em seus componentes básicos. Componentes esses que os sensores à borda do L-Cross foram capazes de detectar. E logo após concluir sua tarefa, o L-Cross também colidiu com a Lua. Essa combinação de colisões produziu uma grande nuvem de material de superfície, que ficou aos cuidados do orbitador de reconhecimento lunar para estudo. Os dados enviados desta missão mostraram que o solo lunar dentro de crateras sombrias é rico em materiais úteis, como gás hidrogênio, amônia e metano, que podem ser usados para produzir combustível para missões espaciais. E a Terra resolveu o debate sobre a presença de água, pois os dados sugeriam fortemente que o hidrogênio encontrado nos polos lunares de fato pertence a cristais de gelo de água. E não para por aí. Recentemente, o Observatório Estratosférico para Astronomia Infravermelha da NASA, ou SOFIA, descobriu a água na superfície ensolarada da Lua. Seus dados sugerem que a água da Lua pode não estar limitada apenas a lugares frios e sombreados, mas pode ser distribuída pela superfície lunar. O SOFIA descobriu que a cratera Clávios, uma das maiores crateras visíveis da Terra, tem água em concentrações de 100 a 412 partes por milhão. Para colocar isso em perspectiva, o deserto do Saara tem 100 vezes a quantidade de água do que o SOFIA detectou no solo lunar. Então, sim, essa é uma quantidade surpreendentemente baixa e pode não ser de muita utilidade para nós, mas nos ajuda a aprender sobre a superfície lunar e como ela funciona. E isso levanta algumas questões. Como a água surgiu ali? Como ela persiste na dura superfície lunar sem ar? Sem uma atmosfera espessa, a água na superfície iluminada pelo Sol deveria ser perdida para o espaço. No entanto, de alguma forma, ainda há um pouco de água. Algo está gerando a água ou algo deve estar prendendo-a lá. Existem várias hipóteses sobre por que isso pode estar acontecendo. Micrometeoritos chovendo na superfície lunar carregando pequenas quantidades de água podem depositar água na superfície lunar após o impacto. Outra possibilidade é que um processo de duas etapas pelo qual o vento solar forneça hidrogênio à superfície e cause uma reação química com minerais contendo oxigênio no solo para criar hidroxila. Enquanto isso, o bombardeio de micrometeoritos pode transformar essa hidroxila em água. Ela poderia então ser presa em pequenas estruturas no solo que se formam a partir do alto calor criado por impactos de micrometeoritos. Ou a água poderia ficar escondida entre grãos de solo lunar e protegida da luz solar. A água é conhecida como o óleo do espaço e encontrar uma maneira bem-sucedida e acessível de minerá-la na Lua mudaria o jogo na indústria espacial. Em um habitat lunar, ela pode ser reciclada e usada para consumo ou limpeza. Também pode ser usada para ajudar as plantas a crescer na Lua, algo necessário para nutrir futuros colonos lunares. Mas a maior e mais imediata aplicação da água lunar é a fabricação de combustível de foguetes. Atualmente, hidrogênio e oxigênio são alguns dos materiais mais usados para alimentar foguetes. Levar coisas da Terra para o espaço é um processo muito caro e que consome muito combustível. E quanto mais fundo no espaço você vai, mais combustível você precisa e mais combustível que você precisa carregar consigo. Ter que trazer tudo isso da Terra limita muito a exploração espacial. Mas a Lua tem um sexto da gravidade da Terra? Então, se formos capazes de produzir com sucesso combustível de foguetes na Lua, podemos ter uma nova e talvez sustentável maneira de administrar esses recursos, e que ainda facilitaria em muito, em termos de custo, a aquisição de combustível para outras missões espaciais. E, na verdade, levar algo da Lua para a órbita baixa da Terra consumiria menos recursos do que enviá-lo da própria Terra, embora isso adicione 300 mil quilômetros à jornada. Portanto, a presença de água na Lua pode ajudar a tornar as missões espaciais mais acessíveis e aumentar drasticamente nossas capacidades de explorar o Sistema Solar. Agora, esperamos pela missão Prime 1 da NASA, com expectativa de lançamento em dezembro de 2022. Sabemos que existe gelo de água em algumas das crateras escuras, mas será que há gelo em todas elas? O objetivo da missão Prime 1 é pousar uma sonda e espectrômetro de massa perto do Palo Sul da Lua. E também, semelhante à Prime 1, teremos a missão Prospect da ESA e da Roscosmos. O que, nesse momento, é algo incerto, com o lançamento programado para 2023. Essa missão também perfurará abaixo da superfície da região do Polo Sul da Lua para a extração de amostras que contenham gelo de água e outros produtos químicos. Mais uma missão para testar processos que podem ser aplicados para a extração de recursos no futuro. A Índia também planeja lançar sua terceira missão lunar, a Chandrayaan-3, em agosto de 2022. Mas a mais interessante de todas vem da missão Artemis da NASA, o rover de investigação e exploração de voláteis nos polos lunares, ou Viper, o primeiro rover de mapeamento de recursos em outro corpo celeste. Está planejado para ser lançado em novembro de 2023 e explorará em primeira mão o ambiente relativamente próximo e extremo da Lua, em busca de gelo e outros recursos potenciais. Isso nos ajudará a descobrir onde o gelo da Lua é mais fácil de acessar e mais provável de ser encontrado. Os primeiros mapas de recursos da Lua marcarão um passo crítico para as missões Artemis da NASA estabelecerem uma presença de longo prazo na superfície da Lua. Então é isso, Por que explorar a Lua? Muito obrigado por assistir! Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. Quer saber mais sobre o nosso satélite natural? Clique aqui na direita da tela ou no primeiro link na descrição desse vídeo para conferir uma lista de vídeos muito especial. Já imaginou como é ter acesso a imagens geradas através de um observatório astronômico? Como é processar essas imagens? Já pensou em quão incríveis e fascinantes registros podemos ter? Então conheça o Projeto Céu Aberto. Com o uso de registros feitos por um observatório astronômico em uma iniciativa para si, cientistas, para divulgadores científicos e principalmente para todos, com uma grande seleção de belíssimas imagens para compor um livro de astrofotografias. Visite o site céuaberto.space e conheça o projeto. E também conheça o canal Giro Astronômico, um dos parceiros e apoiadores dessa iniciativa. Você gosta do trabalho que fazemos aqui? Já pensou em ajudar o Aço no Brasil? Então conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo, acesso antecipado aos vídeos do canal. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores, que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.